Só para esclarecer o seguinte, estava eu a entrar para o meu treino quando tomei conhecimento que é um jornal português, jornal de negócios, diário de negócios, algo assim, que alega que eu estou cheia de empresas nas Arábias, no Dubai, que tenho empresas e etc. Gostaria de esclarecer que eu não vou ao Dubai desde 2016, sempre que fui ao Dubai fui em família para férias familiares, passar Réveillon, para passear com os meus filhos, nunca fui lá a negócios, não tenho nenhum negócio do Dubai, não tenho empresas no Dubai, não tenho nada a ver com o Dubai. Também a DW do Itzvel lançou um artigo de um tal jornalista que mencionava o senhor Rafael Marques, falava de um caso de um tal banco, acho que é Banif, banco não sei do que, ponha lá o meu nome no meio do artigo, porque a XZ dos Santos, porque volumes de muitos dinheiros, misturada com o Mano Vicente, Copelipa, Carlos Silva, não sei quem, Magnatas, gente, gente que representa muito, muito, muito dinheiro. Pessoas ligadas a empresas que estão no PC20, que estão na Bolsa Portuguesa, fizeram grandes operações, tiveram que ser checadas pela CMVM. Meu nome nunca teve que passar por uma mesa da CMVM para nada, porque eu nunca fiz nenhum investimento na Bolsa Portuguesa, que eu não tenho dimensão para estar a ser envolvida, nem associada a estas pessoas, nem muito menos alguma vez na minha vida. Tive nenhuma ligação financeira, nenhuma das pessoas citadas no artigo da DW, do Itzvel, falando do Banco Banif, mesmo aqueles que são meus familiares e que estão naquele artigo, nunca tiveram nenhuma relação financeira, direta ou indireta, comigo. Então, por favor, senhor Rafael Marques, pare de ser maldoso, eu já falei consigo, já o contactei, já lhe esclareci tudo sobre os artigos falsos que o senhor escreveu a meu respeito, as alegações falsas que fizeram a meu respeito. O senhor não se deu ao trabalho de publicar uma correção, não se deu ao trabalho de cumprir o seu papel de jornalista, que é informar com verdade, continuou a manter a difamação, continua a agir contra mim. Não sabemos ao serviço de quem o senhor está, mas também não sabemos como é que o senhor paga a renda do seu apartamento de luxo na Marina Yad Clube de Luanda, pelo menos vivia lá, não sei se já mudou de sítio, e não sabemos como é que o senhor paga a renda do seu escritório luxuosíssimo no prédio do Antigo Beza, Banco Espírito Santo Angolo, hoje em dia Banca Econômica. O senhor tem que explicar onde é que o senhor vai buscar dinheiro para fazer a vida que faz. Talvez aí saibamos a causa dessa brincadeira de mau gosto que o senhor anima contra mim. Quanto a esse jornal do meu gosto, o Diário de Negócios, eu peço que reponham a verdade, vou pedir às minhas autoridades de contato em redação desse jornal, porque eu nada tenho a ver com o Dubai, não tenho nenhum interesse no Dubai, não tenho nenhuma conta no Dubai, nenhuma empresa no Dubai, nem coisa nenhuma, ok? Nunca transferi, eu, pessoalmente, nunca transferi dinheiro para o Dubai, porque tanto quanto eu sei, no Dubai as mulheres não têm praticamente direito à propriedade privada, se uma mulher morre, os filhos não herdam, as mulheres têm muito poucos direitos e eu nunca quis fazer negócios nessa jurisdição, ok? Faço o vídeo correr porque eu tenho uma personal trainer à espera, só que achei que era demasiado grave para deixar assim, sem resposta, vou publicar agora no meu Instagram, um beijo. Já que esta gente é maldosa, já que essa gente tem por trás uma ditadura, que está animado a tudo isso, que paga agências de comunicação para andar a desinformar e a difamar as pessoas, a difamar os seus alvos políticos, pessoas que os incomodam, pessoas que os criticam, então vamos usar o meio que nós temos nas redes sociais para dizer a nossa verdade, já que ninguém nos contactou antecipadamente a pedir o contraditório, que é um crime aberrante, sendo que toda a imprensa portuguesa sabe onde contactar-me. A minha conta Instagram é subejamente pública e aberta e todos eles sabem como entrar em contato comigo, agiram de má fé e com dólar. Um abraço a todos. Música 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 Música